Fala aí moçada do YouTube, estou com mais um vídeo para o canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês, pessoal, como está baixando e instalando o Winworlds Alpha 16, pessoal, jogo super legal e eu espero que vocês gostem, e esse jogo está super atualizado, pessoal, eu sou mais atualizado que ele tem até agora, né, como saiba, e esse jogo já vem traduzido em português do Brasil, estou bem, pessoal, só basta você baixar esse arquivo WinRAR aqui e ter o programa WinRAR instalado no seu computador, somente o WinRAR e o Torrent, estou bem, pessoal, e vai estar instalando o jogo super fácil, vamos lá para o vídeo, a primeira coisa, você vai baixar esse arquivo WinRAR via Torrent, a depois que você baixar, vai tirar esse arquivo aqui, vocês vão dar um botão direito nele, pessoal, e vão dar um botão direito nele e extrair aqui, ou extrair para, ou extrair arquivo, qualquer coisa, mas eu recomendo que vocês faça extrair aqui, ou então extrair para, a depois que você extrair, vai criar essa pasta aqui, pessoal, com todos os arquivos que contém o jogo aqui, que tem uma pasta mods também, que parece que pode instalar mods aqui, né, sim, a depois, pessoal, que você fizer isso, vocês podem estar voltando aqui, fechando a pasta aqui, então, pode estar, correr a cortar essa pasta aqui, e vir no meu computador, o WinRAR, aqui do programa G36, e colar aqui, pessoal, continua, após colar, pessoal, a pasta, vocês vão abrir ela, e aqui vai ter todos os arquivos do jogo, pessoal, WinRAR, data, aqui do BTM, tudo aqui, pessoal, e também tem como você instalar mods aqui, nessa pasta mods, mas ainda vou, vou ver se eu trago o canal, como instalar mods nele, pronto, pessoal, feito isso, agora só basta você enviar este ícone aqui, para a área de trabalho, pessoal, para ter acesso mais fácil do jogo, quando possível, dá um botão direito nele, pessoal, movendo as propriedades, aqui, vem compatibilidade, marca o toque, até que acontece o programa como administrador, e vem gerar o toque, pessoal, e apaga o nome, atalho, apaga, se você quiser, pode dar um espacinho aqui, outro espaço aqui, pronto, feito isso, agora só aplique, e deu um ok, e agora pode estar vindo o jogo, pessoal, o jogo vai estar traduzido, PTBR do Brasil, pode estar vindo aí, que vai estar ficando, sem nenhum erro, pessoal, e espero que você gostasse desse vídeo, se você gostou, já deixa aquele like, se não esqueça, se inscreva no canal, para acompanhar os próximos vídeos, pessoal, e valeu, até a próxima, fui, vamos bater a meta aí, de 300 inscritos, pessoal, valeu, tchau, tchau,